Pessoal do YouTube, olha aí ó, essa aqui é a Shockbuster, eu comprei essa chocadeira e agora eu pedi lá para o Criatório Júnior Cardoso um ovo só de avestruz e coloquei nela para ver se chocava, e olha o resultado aqui, 42 dias, olha aí ó, olha aí ó, olha o que aconteceu, tá vendo, o Criatório Júnior Cardoso me vendeu um ovo galado, ou seja, houve transparência na negociação, eu recomendo a vocês negociarem com o Criatório Júnior Cardoso, porque é o melhor, olha aí, a chocadeira em si não tem problema nenhum, olha, eu estou muito feliz e satisfeito, eu estou associado com o Júnior Cardoso lá no Pernambuco, e outra, esse aqui, vem pelo SEDEX, vem pelos Correios, muito obrigado, bom dia, estou muito feliz o conto da elite, né? e se pular, e se pular, e se pular, e se pular, Of course, é o quão que eu não historianna, eu preciso contar, ou melhor coisa? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma